Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Salada à vontade, não azeite à vontade. Mais um salzinho pode? O sal é controlado também. As pessoas... É muito louco, né? Mas nós deveríamos comer de 5 a 7 gramas de sal por dia. 5 a 7 gramas. É o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. A gente come muito mais. 15 a 20. De 15 a 20. Nossa, tem gente que come... Você viu aquelas pessoas que vão no restaurante, chega a comida e ela ainda bota sal? Cara, porra, tá de sacanagem. O cozinheiro já fez com sal e o cara põe mais sal. Tem gente que ama sal. Teu amigo aqui é assim, tudo ele põe sal. Sal, sal, sal. Até ele infartar. Inclusive, para de pôr sal, cara. Porra, mas assim... Eu não vou te falar que eu fiz a dieta 100% bonitinha esses dias, porque no... Que dia que meu irmão estava aí? Segunda? Segunda. Na segunda-feira a gente comeu besteira. Comemos lá um sanduba e tal. Hum, estava bonzão aquele sanduba. Mas eu tento de verdade... Ó, o meu principal foco de verdade é segurar a onda no pão, que eu sei que é meu ponto fraco. Tá ligado? Então assim, tem um bolo lá em casa, lá, que tá lá já faz um tempão, entendeu? Eu não encosto na porra do bolo. Aí sim, boa. O pão, o pão é que é foda, cara. O pão é foda. Então assim, hoje eu já comi a minha cota de pão. Então agora eu, porra, tenho que olhar para o outro lado, quando passar pela cozinha. E fica assim, em cima assim, um monte de pão diferente que a Mariana compra e eu fico, caralho. E são pães diferentes, não necessariamente pão francês. Não, tô cagando qual pão que é. Importante é ser pão. Pode ser até pão integral. Qualquer pão, tu não tá entendendo. Tarado do pão. Maníaco do pão. Sou o maníaco do pão. E você, Monarque, o que que te tenta? Ele é o maníaco do doce. Do doce. Pra mim é chocolate e açúcar. Mas você não acha que é por causa da erva? Não, cara, não acho. Eu sempre fui maníaco por doce. Mas também você, quanto tempo, maníaco pela erva também? Cara, faz cinco anos. Eu comecei a fumar com 25 anos. E há quanto tempo você gosta de doce? Quando eu era moleque, eu pegava lata de leite condensado, abria e colocava duas colheres de manteiga, três colheres de cacau, punha no micro-ondas ou na panela e fazia todo final de semana. Brigadeiro. Brigadeiro. Eu fazia bolo. Eu aprendia a fazer bolo. Eu fazia bolo. Eu sempre fui muito... Agora eu devo ter esquecido, mas eu sabia. Caramba, você sempre gostou de doce. Sempre. Eu sempre fui desadarço de doce. Doce é um bagulho que não faz na minha cabeça, cara. Não é que eu não como ou que eu não gosto. É que eu não acordo, caralho, mal vontade de comer um doce. Não tem essa porra. Isso é mais comum entre as mulheres. A mulher é mais dependente de doce. Mas quando o cara gosta de doce, igual o Monark, aí o cara gosta mesmo. Não, eu adoro doce. Nossa, é muito bom. E esse é o meu ponto fraco. Esses dias aí eu pedi uns Copenhagen ali da gente... Que era bom pra caralho. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Inhabenta. Inhabenta. Inhabenta é muito bom. Não tem como. É um clássico, né? É. E aí é isso que me fode. Porque comida mesmo eu gosto de comer coisa saudável. Sabe o que eu acho que te fode, Monark? É que você gosta de beber também. Também. Esse é o problema. Um grama de álcool tem sete calorias. Um grama de gordura pura banha tem nove. Um grama de álcool tem sete. Só que é o seguinte, você é capaz de comer aí 500 gramas de carne. É carne pra caramba. Pra caramba. Mas, dependendo do cara, ele é capaz de tomar quatro, cinco garrafas de cerveja. Não, Monark é uma máquina de tomar hidromel. Então. Eu bebo um litro e meio. Três é pouco, né? Vamos fazer uma conta. O hidromel tem 14% de graduação ao código. Um litro de hidromel tem 140 ml de álcool. Mauricião, faz 140 vezes 7 aí pra mim. 140 vezes 7, 980. Mil calorias só de álcool. O hidromel é doce. É de mel. Vai açúcar. Não, vai só mel. Mel é um açúcar. Ah, tá. É muito louco isso, né? O pessoal talvez não saiba. Mas, mel e açúcar tem basicamente as composições idênticas. A diferença é que o açúcar refinado é a sacarose. E o mel não é sacarose. Mas, no nosso organismo, eles vão virar glicose na mesma velocidade. Então, o pessoal fala. Não, eu não adoço com açúcar. Eu adoço com mel. Que é a mesma merda. Mesma coisa. Porra, mas o mamãozinho com mel é bom demais, hein? A mel é saudável, pô. Tem várias propriedades ali no teu tio. Mel tem antioxidantes, tem outras composições. Mas, a nível de calorias, se você tem o hábito de trocar açúcar por mel, dependendo da quantidade de mel que você adiciona, é como se você estivesse consumindo o açúcar do mesmo jeito. Então, o hidromel, por exemplo, ele é uma mistura de mel com álcool. Você deve, num litro de... Ô Mauricião, levanta aí pra mim, por favor, quantos gramas de açúcar tem em 100 gramas ou 100 ml de hidromel? Será que tem essa informação? Deve ter. No site? Mas, um detalhe interessante. Se você é um cara que consegue tomar um litro de uma bebida alcoólica, é como se você estivesse indo pra um rodízio de pizza e comer bastante. Caralho, olha aí, cara. Olha lá, eu como bastante quase todos os dias. Quase todos os dias. Não, mentira. Essa semana, quantas vezes eu bebi? Duas? Não. Chutei aqui, eu não lembro. Eu só acho que eu só bebi uma só. Tá. Então, mas e semana passada? E naquela semana das duas? Teve uma semana que eu bebi todo dia. Várias vezes. E ontem? Ontem eu não me vi. Anteontem. Anteontem eu bebi e enchei a cara. Anteontem foi até um bravo negócio que você nem veio. É. O cara acordei vomitando, passando mal pra caralho. Os caras falaram que você saiu de lá ruim, cara. Saí ruim. Ruim, ruim. Ruim. Ruim e cansado. Cansado, é. Cansado. Quem tava bebendo contigo? Ó, o Gianzão falou pra mim que agora tem uma regra no flow. Vocês só bebem se o convidado beber. Sim. O Monarch só bebe se o convidado beber. Só posso beber se o convidado beber. Porque eu tava ficando bêbado quando eu tava sóbrio. E aí, tipo, testoante. Imagina um bebaço entrevistando você, tá ligado? Do nada. Você ria de tudo. O cara falou no meu papo sério e você racheia no bico. Não, pior ainda. Muito pior. Interrompendo o cara, falando merda, subindo na mesa, batendo... Porra, a última vez que eu fiquei bêbado, eu também falei um montão de merda, cara. Falei um montão de merda. Ué, no nosso flow? No flow mesmo? Porra, não foi, pô? Você não falou merda, não. Tava legal, bêbado. Com o Cush, com o Vintage? Ah, você tava zoando. Você ficou zoando o pai dele que morreu. Tava zoando eu que ele não tinha pai, tá ligado? Tava zoando de uma coisa assim. O pai dele tinha morrido e você ficou zoando ele? Não, o pai dele já morreu há muitos anos. E aí, o Cush tava falando... Pô, meu pai botou pra fora de casa, não sei o que, pô. Aí eu... Aí eu, pô, o Vintage não tem esse problema, né? Porque o pai dele era morto. Aí ele olhou pra mim... Caralho, hein? Caralho, pesado. Teve um outro que ele falou assim... Porra, tava falando bagulho de pular de paraquedas, essas paradas aí. Ah, eu acho que, pô, todo mundo tem que sentir aí, tem que experimentar as coisas pelo menos uma vez na vida. Aí eu virei pra ele... Pior que eu tava com um bonezinho de lado assim... Aí eu virei pra ele... Tu já experimentou dar o cu? Mentira! Nossa Senhora, meu Deus! E o Vintage? Você arrachou? Aí ele riu, não é? Você ainda não experimentei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.